Quero saber como é que a Trolisa foi cair aí dentro. Sei lá, porra. Ela caiu ali sozinha. Ah, não. A Trolisa nunca faria uma idiotice dessas. Ela não tem miolo mole como o Troll. Pode ser, mas acontece que ela estava bêbada, lembra? E sabemos porque ela bebeu, né? Puxa vida, ela deve estar ferida. E sozinha no fosso escuro. Mas ela não está sozinha. O George está lá embaixo também. E o que esse boboca estava fazendo lá embaixo? Ora, o que mais seria? Procurando ouro, é claro. Porra, Jana, você falou demais. Ei, quem é aquele cara que se juntou ao Hans e Malvina? Ah, é aquele famoso ator recluso. O Klaus Kaputinsky. Porra, ouvi dizer que esse cara é fodido das ideias. Sim, e tem um pau pequeno também. O que foi? Já vi esse cara nu num filme. Esse cara é completamente lunático. Com razão escolheram para fazer o Troll no filme. Pois na minha opinião, esse sujeito veio para cá com outras ideias. Sim, como foder criancinhas é o que esses doidos fazem. Pra mim, ele veio é para roubar o ouro desse racobra muito. Sim, mas aposto que vai gastar ele fodendo menininhas. Policiela sulcilla trazer más notícias. Filha de careca feioso acabar de cair no fosso e correr perigo. Cococilla muito preocupada. Marido deve estar sofrendo muito. Estou preocupada com aquela garota. É como se fosse uma filha pra mim. Não temam. Fedorento está aqui para ajudar. E também a Pet. Aqui joga confete. Pode deixar que vamos resgatar nossa boa amiga Trolisa. Puxa, agradeço muito a sua confiança. E como ele vai fazer isso? Raio lazer pelos olhos? É claro que não. Quem faz isso é o mariposa. E ele não ela essas coisas. Ora, ora, vejam quem está aqui. Oi, eu sou a Jingle Bella, a filha do Papai Noel. Muito prazer, sou Brian Griffin, escritor de renome. Oh, sim, você é aquele cachorro tarado que me pede nudes meus toda semana. Você deve estar me confundindo com outro cão, o Scooby-Low. Você não pode enganar ela, Brian. Ela tem poderes, sabia? E você é aquele menininho que me compartilha fotos do seu pequeno piu-piu. Está me confundindo, dona. Sou um homem de bigode. Você pode dar mais fotos suas? Sabe que quero usar no meu próximo livro. Agora não posso. Estou muito preocupada. Uma boa amiga minha está correndo o grande perigo. Estou muito preocupada. Estou muito preocupada. Estou muito preocupada. Obrigado.